Olá, aqui é a Maria Cláudia do Tingindo a Vida, nessa posição bem esquisita, mas depois que eu tinha organizado a câmera certinho com o tripé já focada na panela, eu decidi que eu ia fazer uma aparição de face hoje e sinceramente eu não queria mexer na câmera, meu tripé é muito chato de arrumar todinho. Então, aqui estou. Faz alguns vídeos que eu venho tingindo com o Corantes Wilton e eu sei que não tem no Brasil de fácil acesso, na verdade tem no Mercado Livro, mas eles cobram os dois olhos e um rim, é um absurdo, eles pegam o valor aqui em dólar nos Estados Unidos, multiplicam por 10 e cobram em real. Então, eu já vi uma garrafinha de spray, de corante alimentício em spray que custa 13 dólares e já é caro sendo vendido por 130 no Mercado Livro, completamente fora de realidade. Aí eu pensei, eu vou dar uma ligeira pausa e vou tingir com alguma coisa diferente que é disponível no Brasil. Ainda vai ser corante alimentício, mas é um corante alimentício disponível em uma bebida. E eu chequei no Brasil, as bebidas do Brasil também têm a mesma composição, então fica perfeito para vocês e tem uma gama gigantesca de cores. Vamos ver o que é? Gatorade Não é fantástico? Olha a cor que tem isso. Sério, me dá medo de beber um negócio com esse azul radioativo. Mas... Como o Márcio, meu marido, disse, onde as pessoas veem bebida e comida, atualmente você está vendo tinta. Então, aqui está. Esse Gatorade tem... Assim que eu achar? Azul número 1. O nosso azul brilhante. Eu vou mostrar aqui para vocês se o foco ajudar. Tá aqui. Cadê o foco? Paracamente dá para vocês verem aqui na ponta da minha unha azul número 1. Então, vamos tingir com o Gatorade hoje. O fio que a gente vai usar é da Knit Peaks, é da linha Hawthorne. Esse fio tem tratamento superwash. Ele é 80% lã peruana e 20% poliamida, que na verdade é nylon. A gente vai usar ele seco, porque eu quero dar efeito semi-sólido. Então, o que eu vou fazer é abrir essa garrafa, colocar a minha panela aqui. Vou jogar isso aqui dentro e deixar esquentar. Não vai necessariamente ferver, mas eu vou deixar esquentar e daí a gente vai voltar para colocá-la. Então, vamos. Ah, e essa garrafa aqui é super monstruosa, mas na verdade para os padrões americanos ela é bem normalzinha. E ela tem 946 ml. Então, no Brasil, talvez para ter o mesmo volume, vocês vão precisar de duas. Eu vou colocar essa, ver se o volume na panela está minimamente aceitável. Se precisar, eu coloco mais água. E como vocês lembram, a quantidade de água não influencia no tingimento da lã. Porque o que interessa para ela não é o volume de líquido, e sim o volume de corante. O peso em corante que tem. Dá para ver que tem bastante corante. O cheiro é bom, o cheiro é frambueso. Mas eu não estou aqui para beber o Gatorade. Então, vou colocar aqui. Hum, eu acho que ficou bem baixinho. Eu vou colocar mais uma garrafinha dessa, eu vou encher ela com água. Enquanto isso, eu já vou ligando o meu fogo para começar a esquentar. Tá aqui, mais uma, quase um litro. Eu vou chamar de um litro para facilitar. Eu peguei a água já ligeiramente morna da torneira. Com dois litros funciona. Vamos ver. Aqui, não dá mais para ler porque está branquinho, mas ele fala que tem citrato de sódio. Ou seja, isso já é ácido. Mas, ai que cheiro bom. Mas, eu vou colocar vinagre. Ainda assim, porque lembra? Azul é teimoso, não quer entrar direito, é preguiçoso, demora para entrar. Então, eu vou ajudar ele a fazer o serviço. Tá aqui o nosso super mega vinagrinho. E eu vou colocar duas colheres de sopa de vinagre também. Uma. Duas. E vou deixar isso aqui esquentar. O nosso banho de tingimento super perfumado, cheirando framboesa. Já está quase fervendo. Vocês podem ver bastante vapor subindo. E daqui eu consigo ver algumas bolhinhas já. Então, enquanto ele vai gradualmente esquentando mais e mais, eu vou tirar... Ops, está de ponta cabeça. O rótulo da nossa meadinha. Eu esqueci de dizer que ela tem 357 jardas, o que dá 326 metros. Ela é bem mais torcidinha do que a palette que eu vinha trabalhando antes. Tanto que, às vezes, ela até forma esses loopzinhos aqui. Ela, de vez em quando, parece que foi excessivamente torcida, embora a aparência seja bastante uniforme. Ela vem com duas amarrações. Ela vem amarrada, assim, em três lugares. E é super frouxo. Então, se você não tiver cuidado, olha isso. O fio samba aqui dentro. O que é excelente para tingimento, mas é terrível para a organização da meada. Mas, vamos lá. Já está praticamente fervendo. Fazendo um barulho danado, na verdade. Na verdade, já está fervendo. Eu vou baixar o fogo. E vou colocar a minha meada aqui dentro. Eu, propositadamente, estou deixando alguns pedaços terem contato antes do que outros. Porque eu quero um efeito semissólido. Eu quero... É intencional. Eu quero que ele fique manchadinho. Gente, que cheiro bom. Eu vou baixar mais ainda, porque ainda está fervendinho a água. Pronto. Agora, eu vou mergulhar todo mundo aqui. Eita! Está borbulhando. Não vai ficar um azul super, ultra, mega concentrado, igual os outros que a gente viu. Porque, como vocês viram, o banho não estava tão escuro. Mas... Eu acho que vai dar um efeito super legal nesse fio. Vamos ver como que está. Se já absorveu bastante. Ó. Já clareou. Cadê? Aqui. Ó. Vocês podem ver que já clareou bastante o banho de tingimento. Está bastante quente isso aqui. Então, eu acho que só de desligar o calor que ainda está na espira elétrica e no fundo triplo da minha panela, vai dar conta. E até porque está fervendo demais. Eu vou desligar isso aqui e deixar cinco minutinhos e daí eu volto para a gente ver como que está. Só para a gente ter um parâmetro. E aí, vocês podem ver que a água está azulzinha, mas muito, muito mais clara do que antes. Então, daqui cinco minutos, daqui dez minutos eu volto e a gente vê como que ficou isso. Passaram-se mais ou menos dez minutinhos. Ela ficou aqui sentadinha na panela, sem aquecimento externo, só o aquecimento que ainda estava aqui. E... O banho está limpo. Vamos ver com a colherinha. Aguinha, aguinha pura. Quer dizer, pura não, né? É cheia de... Citrato de sódio, sal, sucralose, que é o adoçante, porque ele não tem açúcar. E vinagre. E um monte de vinagre. Então, não dá para tomar isso aqui. Mas continua cheiroso. E não tem problema, mesmo se isso aqui tivesse açúcar, não ia ser de todo mal, porque a gente ainda vai lavar isso aqui. Então, o seu fio não vai ficar grudento, nojento. Eu vou tirar isso aqui daqui. Eu poderia deixar aqui no banho, mas ele não tem mais nada para captar aqui de dentro desse banho. Então, ele só vai ficar aqui dentro quente à toa. Eu vou tirar para esfriar mais rápido. Vou colocar na minha baciazinha velha de guerra, para deixar ele esfriar, para a gente poder lavar. Vocês conseguem ver que deu certo a minha tática de colocar alguns pedaços para absorverem mais corante? E só depois enfiar o resto, olha só como está mais escuro aqui. E aqui está bem mais claro. Deu certo! Está vendo? É muito legal quando a gente conhece o que está acontecendo e consegue predizer. Assim, a gente pode dar o efeito que a gente quiser no fio. Por exemplo, agora eu queria um fio semissólido e eu sabia exatamente como fazer. Se eu quisesse um fio sólido, eu faria como eu fiz com o verde. Lembra do verde? Então, que eu coloquei direto na água fria e deixei esquentar a água aos poucos, já com o corante ali. E foi muito aos poucos, tingindo e absorvendo o corante. E aqui está o nosso novelo. Uma mistura de ovelha com framboesa. Eu diria que ficou interessante. Eu vou deixar isso aqui esfriar. A hora que esfriar, a gente volta para lavar. Nossa meadinha azul radioativo Gatorade de framboesa. Já está fria. Na verdade, está fria há bastante tempo. E agora é a hora de lavar ela. Zero pigmento vazando na água, sangrando na água. Vou botar aquele sabãozinho básico, só para tirar todas as coisas que foram colocadas dentro do fio, tirando o pigmento. Tirar todo o adoçante, o sais, o perfume e por aí vai. Nem com sabão sangrou nada na água. E aí, aquele processo velho conhecido de vocês já. Eu vou lavar aqui. Na última água, eu volto para mostrar para vocês. Aqui está a nossa meadinha já lavada. O fio, ele tem um pouco mais de torção do que aparentemente ele conseguiria suportar. Então, quando umedece e mexe um pouco ele, ele forma esses loops. Está vendo essas alças? Não é porque eu embaracei ele e descabelei a meada. É porque o fio está reclamando que ele foi um pouquinho torcido além da conta. O que é estranho, porque ele não parece tão torcido assim. Mas, enfim, esse fio está reclamando disso. E eu vi que é um problema crônico da linha Hawthorne. Porque toda a meada que eu coloco na água, elas automaticamente dão uma relaxada e já faz essas voltinhas. Eu vou secar, eu vou pôr na centrífuga de salada, vou pendurar no cabide e vou deixar secando. Quando estiver seco, eu volto para mostrar. Aqui está a nossa meada de lã isotônica e repositora de sais eletrolíticos. A nossa meada de Gatorade, do Gatorade azul framboesa, azul elétrico. E a gente pode ver que a ideia de fazer um tingimento semissólido deu certo. A gente consegue ver aqui, está bem mais escuro que aqui. E olha só essa parte aqui. Ela está mais escura ainda. Se vocês olharem, olha só que maravilha a variação de tons aqui. A gente consegue ver um amarelo mais esverdeadinho. Como a base é creme, o azul vai soar, vai mostrar, vai ler como esverdeado. E só aqui ele vai ter realmente um tonzinho mais azul. A câmera está captando, ela está captando bem mais azul e a lã está um pouquinho mais esverdeada que isso. Mas está maravilhosa na câmera de qualquer forma. A gente vê aqui o mais escuro, aqui o mais claro. E olha só toda a variação de cores que a gente conseguiu nessa lã. Eu fiquei encantada por essa técnica. É uma forma razoavelmente barata e bastante fácil de conseguir o corante ácido alimentar que a gente precisa. Que está disponível em uma bebida que tem corante artificial. E eu super gostei. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês usem. E por favor me contem se vocês usaram. Me contem como vocês usaram. Me mostrem fotos. E postem fotos lá no grupo Tingindo a Vida. Não no grupo, na página Tingindo a Vida no Facebook. Porque eu vou amar ver o que vocês fizeram. Um beijo. O Tingindo a Vida fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.